É preciso estar sempre embriagado, aí está, eis a única questão Para não sentirem o fardo horrível do tempo que vence e inclina para a terra É preciso que se embriaguem sem descanso Qualquer sopinho, poesia ou virtude a escolher Pois a embriaga encher E se for metruna, os negraus do palácio Sobre a régua verde do poço, da solidão do ano e quatro A embriaguez diminuir ou desaparecer quando você acordar Pergunte ao vento, a vaga, a estrela, o pássaro, o relógio A tudo que flui, a tudo que geme, a tudo que gira A tudo que canta, a tudo que fala É hora de embriagar-se Para não sentirem os escravos partilizados do tempo Embriaguez-se, embriaguez-se Ia é o estado, o meio, a partilha, oito que você Vai, 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 vai E aí, vai E aí, eu não me conheço E aí, eu não me conheço Já na minha mão pediu seu pra sozinho pra ficar dançando Vai ver quem tá sozinho pra entrar Já na minha mão pediu seu pra sozinho pra ficar dançando Vai ver o que de carinho pra quem tá sozinho pra entrar Vai ver o que de carinho pra dar isso Vai ver o que é difícil É muito melhor Só que tudo o meu álbum